Presidente Davi e demais senadores, a pauta de hoje é importante, trata do plano de mobilidade urbana pelos municípios. Na Câmara, o relator foi o deputado Gustavo, no Senado, senador Raci Lugares. A quem eu cumprimento, é uma proposição fundamental para toda a cidadania, idosos, pessoas com deficiência, crianças vulneráveis, trabalhadores, informais. Senhor Presidente, acho que o Senado está fazendo um mutirão para aprovar medidas para o bem-estar da nossa gente, que garantam o mínimo de dignidade da pessoa humana, saúde, emprego, renda e que facilite o funcionamento das empresas. Faço um apelo aqui ao Executivo, nesta linha, que sancione o PL 873, aprovado pelo Congresso, que amplia o auxílio emergencial para os que mais precisam, os vulneráveis. Infelizmente, o caos está chegando nas contas públicas dos estados e municípios. As perdas na arrecadação serão enormes. Há uma projeção na ordem de mais de 100 bilhões de reais. O meu estado, como exemplo, o Rio Grande do Sul, prevê 20% a menos de arrecadação no mês de abril. Isso equivale a 850 milhões. A Câmara já aprovou uma proposta que vai nesse sentido, para ajudar os estados e municípios. Aqui no Senado, a discussão é de um substitutivo, onde você, presidente Davi, seguir o relator, vai ser o relator. Pois vamos lá, vamos em frente. Não vamos ninguém tremer, vamos aprovar. É muito importante essa votação já nesta semana. No sábado, de preferência. A calamidade pública está aí. E a morte e o desemprego não perdoam, não esperam ninguém. Aproveito para dizer que estou muito preocupado com a segurança institucional do nosso país. Sem a observância da lei, começa a tirania. Morre, pode morrer a própria democracia. As denúncias feitas para todo lado nos preocupam muito na semana que passou. Nos preocuparam. Nelson Mandela já dizia, depois de escalar uma grande montanha, se descobre que existem muitas outras montanhas para escalar. Assim é a democracia. Temos que cuidar dela, acariciá-la todos os dias. Por fim, quero lamentar que o Executivo tenha vetado o PL 368-2009, de minha autoria, que regulamenta a profissão de historiador. A proposta foi amplamente discutida com toda a categoria e com o próprio Executivo. Agora só resta um caminho. É preciso grande mobilização para derrubar o veto. Conclamo todos os profissionais que atuam nessa área, os estudantes, os professores, para fazer uma pressão democrática em cima do Congresso, para que a matéria seja colocada na sessão do Congresso. Fiz um apelo já ao presidente do Congresso, para que ele bote esse veto em apreciação. Com essa mobilização eu tenho, eu diria, uma grande esperança que nós vamos derrubar esse veto. Quem é que é contra a cultura? Quem é que é contra o conhecimento? Quem é que pode ser contra o saber? A história é tudo isso e mais um pouco. Por isso, amigos e amigas, foi um trabalho de mais de uma década para esse projeto ser aprovado por unanimidade nas duas casas. Se o governo vetou, o nosso papel é derrubar o veto. Em nome da história da humanidade, em nome, eu diria, desse momento tão sofrido que todos estamos passando e que o conhecimento, o saber, a cultura, a própria medicina, ajudam muito a enfrentar momentos como esse, seja do coronavírus, seja também da economia. A história é só ajuda. Povo que não tem história, não tem futuro. Vida longa aos historiadores.